0 a 0 É jogo de semifinal, é jogo decisivo Quem vai para a final para pegar o time do Juá? Será a Arueira? Será o time da Pedra? Manda a bola para frente Quem tira? Tira o Léo, manda para frente Chegou, bateu! Gol! Gol do time da Pedra! Que infelicidade do goleiro Quete A bola fraquinha, fraquinha Como é difícil essa vida de goleiro Como é difícil essa vida de goleiro Bola fraquinha Fácil de segurar, mas 27 minutos Chegamos aos 27 minutos do primeiro tempo Estamos quase que terminando o primeiro tempo Mas vem bola dentro da área Gol! Gol do Bahia de Arueira Aos 27 minutos do primeiro tempo O Valério faz um golaço Que golaço do Valério O placar está de um a um Um para o time do River Plate Um também para o time Do Bahia de Arueira Que golaço do Valério O torcedor estava comentando Que o Valério dali É um perigo Tênis Tênis O Dênis Abre o placar Um a zero para o time Do Bahia de Arueira Agora Do River Autorizou Bateu Gol Do time Quase que o gol Um a um E vai para a bola agora o Lucas O Lucas O Lucas quer Fez uma partidaça o Lucas Escureceu pessoal E aí fica ruim aqui Para a gente pegar as imagens Mas E vai para a bola o Lucas Autorizou Vai o Lucas Bateu Lucas Gol! O placar muda É dois a um para o time do Bahia Vai para a bola Vai para a bola O Richel O Richel Da equipe Do River Plate Vai para a bola Vai autorizar o árbitro Vem para a bola O Richel Autoriza O Richel para a bola Bateu Gol! Não deu tempo Nem o goleiro Quente se mexer Porque A bola Foi na bochecha Da rede E Empate Nailton 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 Que não fez uma boa partida Mas Um jogador experiente E vai para a bola O Nailton Autorizou Nailton Bateu Gol! A bola Perigosa Bola Do Nailton Cobrança Bem batida Forte E vem Mateus vai para a bola Vai autorizar o árbitro Autoriza Vai o Mateus Vai bater o Mateus Na trave Passa o Bahia de Aroeira Na Rene Nos pênaltis Está classificado O Bahia de Aroeira Para a grande final Go! A